Ela é a penúltima apresentação desta categoria e vem representando a Escola Estadual José Bizerra Cavalcante. Assistam agora a apresentação dela, Giovanna Marília. Boa noite Santa Cruz! Boa noite Jurados, boa noite a banda maravilhosa. E vamos lá né? Tem algum fã de Marília Mendonça aqui? Pois vamos cantar junto! Todo mundo assim, ó! Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de alhas E alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim Em meio assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos caos Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Vamos juntos cantar Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é minha por ter esse sorriso Ou a culpa é sua por se apaixonar por ele Só o que? Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos caos Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Obrigada!